Como é que eu me sinto? E como é que eu me comporo, vim viver na minha vida, no meu corpo? Na minha história. A gente tá sempre buscando, tá sempre construindo em conjunto e não se dividindo, né? Porque quando a gente se divide, a gente enfraquece, né? Então o bem viver pra gente é assim, tá sempre em conjunto, sempre tá se procurando se preservar um ao outro. Na questão da moradia, o bem viver pra gente é a questão da dignidade, né? Quando a gente vem nessa perspectiva de ocupar um prédio, de denunciar um descaso, que é um prédio abandonado há anos e anos, só servindo de especulação imobiliária, só servindo aos patrões, a gente vem nessa perspectiva de que a moradia tem que ser pra o povo e tem que ser no centro. E aí eu volto pro lugar que eu tô trazendo pra onde eu tô indo agora, que é uma fala de um menino trans de 12 anos, que ele traz falo das experiências de vocês quando eram crianças. Porque a gente esquece desse lugar e é esse lugar que determina quem a gente é aqui hoje. Eu cresço nessa cultura de negar quem eu sou, né? Ser negro é ruim, ser favelado é ruim, as pessoas que me cercavam tinham um padrão de vida, um padrão de ser. E, tipo, eu queria me encaixar nesse padrão. E aí quando eu começo a entender que tudo isso me matava, me oprimia, me destruía, eu começo a olhar pra mim interiormente e começo a resistir em ser quem verdadeiramente eu sou. E essa resistência tá muito relacionada ao bem viver. Porque quando eu resisto pra existir, quanto homem negro, quanto favelado, como pessoa que nasceu e foi criada na periferia, e aceito isso e passo a dizer sobre isso pras pessoas, isso me traz paz. O bem viver pra mim tem a ver com essas coisas, né? Tem a ver com a gente conseguir se olhar e olhar pro outro a partir de perspectivas em que todos desfrutem desse bem viver. E isso pra mim, assim, tem muito a ver também com a forma como eu concebo hoje a minha espiritualidade, a minha crença e o respeito à crença do outro. O Cristo, né, que é o Deus da minha religião, ele era tolerante, ele amava o próximo, ele cuidava dos oprimidos, ele lutava pela causa dos oprimidos, mas a religião cristã que foi me apresentar fazia o contrário. E aí hoje, como cristão, como evangelho, cristão é evangélico, está aqui nos índios de valores, está falando sobre bem viver e poder ouvir verdades sobre a religião do outro, porque antes quando eu me posicionava dentro da minha religião sobre a religião do próximo, eu falava mentiras sobre aquela religião, coisas que eu desconhecia sobre a religiosidade do outro. E hoje eu entendo que o fato da religião do outro ou da não religião do outro existir, ela não tira a legitimidade da minha e a minha em nenhum momento pode tirar a legitimidade e a verdade da fé do outro. Eu posso ocupar o lugar da outra pessoa, mas eu posso tentar de alguma forma e reconhecer a partir de um olhar, de uma espulta, de uma vivência, né, de colocar naquele lugar enquanto um outro olhar também, de entrar naquela história e sentir de alguma forma aquele lugar que a sociedade exclui, oprime e o que é que eu posso fazer a partir do meu lugar, né, e o que é que eu posso fazer junto a partir daquilo. E entender que às vezes eu não posso não ter a solução pronta, mas quando a gente se junta, cria um caldo diferente, né, cria uma sinergia diferente e daí, quem sabe, surgem ideias, surgem formas, surgem caminhos que a gente nunca tinha pensado, sonhado, porque a gente não teve tempo, parar pra olhar, parar pra ter tempo, né, se reconhecer um no outro, é humano tanto quanto.